Fernando Haddad, candidato à presidência da República pelo PT, reuniu-se nesta terça-feira em São Paulo com governadores eleitos do partido e a executiva nacional da legenda. A intenção do encontro foi de fazer balanço da campanha e ajustar diretrizes para a disputa do segundo turno. Algumas mudanças no plano de governo, nas áreas de segurança pública e saúde, foram apresentadas. Haddad disse que haverá utilização da Polícia Federal para combater o crime organizado no país. A Polícia Federal vai passar a atuar o próximo governo contra o crime organizado nacional. Na área da saúde, Haddad falou sobre a implantação de policlínicas em núcleos que atendam população de 500 mil pessoas, a exemplo do que existe na Bahia, onde pacientes farão consultas, exames e cirurgias no mesmo local. Jax Wagner, senador eleito pelo PT na Bahia e novo coordenador da articulação política da campanha de Haddad, disse não estar preocupado que o mercado tenha optado por Jair Bolsonaro, candidato adversário do PSL. Não podemos interferir. Se o mercado escolheu o Bolsonaro como seu candidato, nós queremos que o Haddad seja o candidato do povo brasileiro do Brasil. O mercado vai dizer quem quer, mas vai conviver com quem foi eleito. Você não tem dúvida nenhuma, porque é que tem muito patrimônio para ser. Então, o mercado eu já sei. O candidato do mercado é o candidato do PSL. Mas vamos provar que o candidato do Brasil é o Haddad. Guilherme Boulos, candidato derrotado do PSOL, também esteve presente à reunião para fechar apoio ao petista no segundo turno. Declarar o nosso apoio integral ao Fernando Haddad agora, neste segundo turno, porque o Haddad representa, neste segundo turno, o lado da democracia, o lado dos direitos sociais. Outra definição para a campanha é que Fernando Haddad viajará menos, já que o período é de apenas três semanas. O ex-presidente Lula, que segue preso em Curitiba após condenação em segunda instância pela Lava Jato, segundo o partido, disse que não quer mais visitas de Haddad até as eleições, para que ele tenha foco total na campanha.